E aí, pessoal, o pessoal está aqui entrando, estou aceitando. E aí, pessoal, o pessoal está aqui. Beleza, temos aí 19 pessoas que entraram até agora. Estava aqui aceitando. Bom dia para vocês, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar, temos duas aulas, a segunda aula agora, depois teremos a última aula também. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar aquelas correções pendentes. Primeiro eu vou corrigir com vocês aquela atividade de segunda-feira que vocês fizeram de revisão do capítulo 1 a 8, Triângulos. A gente vai corrigir aquelas cinco questõezinhas que vocês fizeram no SAS, tirar as dúvidas, ver como é que resolvemos. Depois a gente vai corrigir também aquela tendência do livro, que ficou lá, acho que uma atividade para corrigir ainda. E depois a gente vai corrigir as questões do primeiro portfólio também. Então, acho que tinha cinco questões lá no primeiro portfólio. Depois que a gente corrigir todas, a gente também vai corrigir aquelas cinco questões do portfólio, para vocês também tirarem as dúvidas, ver como é que faz ali para resolver, né? As questões do portfólio, é sobre sequências, né? Então, assim, boa parte da VH1 que vocês vão fazer no mês que vem, no setembro, acho que no final de setembro, vai considerar sequência, sequência recursiva e sequência não recursiva. Então, é algo assim que vocês podem estudar, podem focar muito, que é um conteúdo que vai cair na atividade que vocês vão desenvolver, na verificação de habilidades no mês que vem. A gente vai fazer uma revisão também sobre esses conceitos na sexta-feira, para ficar mais fixada a ideia, né? Os conceitos na mente de vocês, para que também vocês consigam depois fazer uma boa revisão. revisão. Acredito que depois também a professora Milena vai dar aí uma revisão para vocês, nesses conteúdos especificados, e aí vai ficar tudo mais simples, tudo mais prático para vocês desenvolverem uma boa VHA no mês que vem. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. e aí a gente vai começar essas correções, né? Primeiramente aí, da VHA, da VHA não, primeiramente da atividade do SAS, que vocês fizeram na segunda-feira. Então, olha só, correção de atividades, revisão do capítulo 8. Está aparecendo na tela aí, galera, para vocês? Aparecendo na tela aí, galera? Vamos lá, a primeira questão era sobre a determinação dos ângulos aqui, ó. Ele queria saber quanto que valia lá o ângulo A mais o ângulo B. Então, essa questão aqui, ela pega a ideia básica, conceitual de um triângulo, da soma dos ângulos internos. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Por exemplo, aqui nessa atividade, nós podemos identificar três triângulos. Nós temos esse triângulo aqui maior, esse segundo triângulo aqui um pouquinho menor e esse terceiro triângulo bem pequenininho aqui, né, no meio. Ele quer saber o ângulo A e o ângulo B, a soma dos dois. Porém, a gente teria como saber de imediato o ângulo A, porque só faltava um aqui. Só que o ângulo B não teria como saber de imediato por esse triângulo apenas, porque aqui eu tenho ângulo B e ângulo O, mas ele não fala quanto vale o ângulo O. Ele fala que tem 50 graus em cima, mas aqui é o ângulo O, né, ômega. Só que para descobrir esse ângulo O, a gente tem que trabalhar esse triângulo interno também para saber quanto que ele vale. Então, a gente sabe que esse quadradinho aqui com o ponto no meio, ele representa um ângulo reto, né, que é um quarto de uma circunferência, ou seja, um ângulo valendo aí 90 graus. Então, a primeira coisa nessa atividade é descobrir o valor desse triângulo maior aí, ó, o ângulo A, né. Então, é fácil para a gente fazer, porque se eu tenho 70 graus ali especificando aqui embaixo, se eu tenho 30 graus aqui também, mais 30 graus, se eu somar com o ângulo alfa, eu vou chegar em 180 graus. Assim sendo, agora basta resolver as operações, colocando ali variáveis para um lado e números para o outro. Então, eu tenho aqui que o ângulo alfa é igual a 180, o 70 e o 30 e o positivo do light car, ele vai vir para cá sendo negativo, né. Então, menos 70, menos 30, menos 30 graus. Se eu somar menos 70 com menos 30, eu cheguei em menos 100. Então, 180 menos 100, eu vou ter aí que o alfa, ele vale 80 graus. Beleza, então a gente descobriu aí quanto que vale, né, esse primeiro ângulo, 80 graus. Deixa eu ver aqui o chatinho. Ô tio, a Júlia falou que você não está aceitando ela. Ele aceitou. Ela entrou. Então tá, a primeira questão aí é descobrir o ângulo desse triângulo. Então, a gente descobriu que o alfa é 80. Agora, tem o seguinte, ele quer saber o valor de A mais B, mas eu não tenho o valor do O aqui ainda. Então, eu tenho que verificar quanto que vale esse triângulo pequeno para descobrir o valor de O. Assim sendo, eu vou fazer o quê? Pegar ali, ó, O, que é o que eu quero saber. Esse quadradinho aqui é a mesma coisa que 90 graus. Então, mais 90 graus, mais 70 graus, é igual a 180 graus. Então, agora ficou fácil também. O O é a mesma coisa que 180, menos 90, menos 70. 90 graus, 70 graus. Deixa eu colocar o grau aqui. E também aqui. Agora, basta fazer aí a operação, né? 180, menos 90, vai dar propriamente 90. 90, menos 70, vai dar 20 graus. Então, chegamos no valor do ângulo O. Agora, fica fácil também para a gente associar o valor de B, porque descobrimos que o A aqui, ó, que o B aqui, referencia o quê? Somos os três ângulos do terceiro triângulo. E se a gente descobrir o valor de O aqui, que é 20, 20 graus, Agora, peraí, deixa eu colocar assim. Então, aqui, esse ângulo O ali é 20 graus. Agora, é só somar aqui, ó, 50 mais 20, mais B, é igual a 180. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui embaixo. Então, B, mais 50 graus que está lá em cima, mais os 20 graus que a gente acabou de descobrir, é igual a 180. Então, aqui agora, a gente faz a operação normalmente de novo, ó. B é a mesma coisa que 180, menos 50, menos 20. Ou seja, 50 menos 20 é menos 70. Então, o B vai valer aí, ó, 180 menos 50, menos 20, é a mesma coisa que 180 menos 70, a gente vai ter aí 110 graus valendo B. Então, olha só, a gente descobriu o ângulo aqui, os três ângulos que não estavam informando pra gente. A, aqui em cima, 80 graus. O, aqui embaixo, 20 graus. E B, beta, né, aqui, 110 graus. Ele quer saber o valor de A mais B. A gente tem o valor dos três aqui agora. Então, A mais B é a mesma coisa que a gente pegar aqui, ó. A mais B é igual ao valor de A, 80 graus, mais o valor de B, 110 graus. Então, A mais B é igual a 190 graus. Então, a resposta correta aí é a letra C, né? Letra C aí é a nossa opção. 190 graus. Tranquilo, hein, pessoal? Dá pra entender? Essa é bem simples, isso aí. Bem tranquilo pra vocês fazerem, né? Tô de bola. A única coisa aqui que vocês precisavam pegar, associar, é a referência da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente tem que saber que vale 180 graus aí, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo e descobrindo o ângulo que não tá informando pra gente. Então, aí, 180 graus, 190 graus é a resposta, letra C. Essa é a primeira. Aí, é o seguinte, temos aqui essa outra questão, né? Muitas pessoas aí erraram ela. Essa questão aqui era mais de análise, né? De comparação, vamos dizer assim. Observe que ele fala aqui, ó. No triângulo ABD, ABD, ó. A gente tem que associar ABD a esse triângulo aqui, ó. Aqui em cima. Nesse triângulo, o ângulo A é reto, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus. E o segmento AD, esse segmento aqui embaixo, ó, mede 4 centímetros. Beleza, a gente passou informações aqui desse primeiro triângulo aí pra gente. Nesse triângulo ABD, o ângulo A é 90 graus, é o ângulo reto. E o segmento AD é igual a 4 centímetros. Prolongando-se o segmento AD até o ponto C, ó, esse segmento prolongando até aqui, no C, obtém-se o triângulo retângulo ABC, ou seja, forma-se um triângulo maior chamado triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto aqui, ó, esse ângulo A, que é igual a 90 graus. E aí ele fala, considerando-se que os ângulos ABD, ó, esse ângulo ABD, ele tá falando que esse ângulo ABD, o ângulo DBC, o que é o DBC? Esse aqui, o DBC, ou seja, esse ângulo aqui em cima, ó, ABD é esse ângulo aqui em cima, BBC é esse ângulo aqui, e BCD é esse ângulo aqui, ó, BCD é esse ângulozinho que tá aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verificarem, tá assim, ó, o ângulo ABD é esse aqui. E aí a gente tem o ângulo BCD, que é esse aqui em cima, e aí a gente tem o ângulo BCD, que é esse aqui embaixo. Então ele fala o que pra gente, ó, considerando que o ângulo ABD, BDC e BCD são congruentes e medem 30 graus, o que ele tá falando? Que cada ângulozinho desse aqui, ó, vale 30. Se aqui vale 30, esse também aqui vale 30, e esse também vale 30. Então ele fala aqui, ó, se cada ângulo é igual, são iguais, são congruentes, e se cada um deles medem 30 centímetros, a gente especifica o quê? Que, basicamente, a gente vai ter que ter uma mesma referência pra chegar em C da medida ABD. Então vamos lá, vamos fazer aqui as comparações, ó, ele tá falando de congruência aqui. Deixa eu pegar aqui aí um texto. Então ele fala aqui pra gente, ó, AD é igual a 4 centímetros. O problema falou pra gente no início. AD é 4 centímetros. Então aqui, ó, esse AD aqui, aqui embaixo vai de 4 centímetros. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó. AD é igual a DBC, que também é igual a BCD. Ou seja, todos aqui são congruentes. Todos esses ângulos. Se ele fala aqui, a referência aqui do ângulo ADD é 30 graus, aqui também é 30, aqui também é 30. E se a oposição desse ângulo de 30 graus mede 4 centímetros, a oposição do ângulo pra cá também tem que medir 4, e a oposição do ângulo pra lá também tem que medir 4 centímetros. Beleza? Então se ADD é 4 centímetros, conclui-se que, tecnicamente, por os outros ângulos também serem congruentes com esse ângulo ADD, DBC também tem que medir 4 centímetros. Tem alguém com áudio aí, pessoal, que tá chamando aqui. Conclui-se que, ó, que DBC também vale 4 centímetros. E conclui-se que DCD também vale 4 centímetros. Então a gente pode considerar aqui uma soma, né? 4 mais 4 mais 4, virando aí em 2 centímetros. Essa resposta aqui seria a letra B, tá? Então a correta aí é a letra D. Então como eu falei pra vocês, essa questão aqui é mais de comparação. Ele passa informações pra você, em que você tem que fazer uma análise comparativa pra chegar nas outras respostas. Se ele falou pra mim que esse aqui, ó, ABD é congruente com DBC e é congruente com BCD, significa que os ângulos precisam ser iguais e um dos lados precisam ser iguais também. Nesse caso aqui, ó, se o ABD tem 4 centímetros aqui, então, tecnicamente, o DBC também precisa ter 4 centímetros e o BCD também precisa ter 4 centímetros na referência. Então a gente pode considerar aqui, ó, que o segmento AC, esse segmento maior, ele vale 2 centímetros. Se você pegar, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, de 4, colocar mais 2 dele pra cá, você vai perceber que vai dar a mesma medida também de 4 centímetros pra chegar ali, fechando o AC, né? Chegando aí nos 12 centímetros. Beleza, tranquilo. Deu pra entender aí, galera? Nessa letra, essa número 2? Tranquilo? Maria Luísa, beleza. Tranquilo aí, galera? Tem uma dúvida? Davi Leite também ok, Raul também, Thiago também. Beleza, então vamos lá, hein? Vamos pra próxima. Então a resposta dessa número 2 aqui é 12 centímetros, né? A letra D. Então a próxima questão aí foi essa aqui. Essa aqui tá bem fácil, né, galera? Bem tranquilo aí pra vocês. Você errou, Thiago? Você conseguiu entender ali? Beleza. Ó, essa aqui é muito fácil, muito simples, ó. Qual dos quadriláteros a seguir pode ser dividido em dois triângulos retângulos congruentes? Ó, ele tá falando aqui pra gente o seguinte, ó. Peguem as informações do problema. Ó, dividido em dois triângulos retângulos. Dois triângulos retângulos, ele tem que ter. Se eu tenho que ter dois triângulos retângulos, cada triângulo tem que ter um ângulo reto entre eles. Então deixa eu pegar aqui uma ideia básica. Ó, vamos pegar essa letra D. Opa, peraí, peraí, peraí. Vamos pegar essa letra D aqui. E vamos tentar desenhar dois triângulos aqui nela, ó. Vou fazer um corte aqui no meio. Ó, se eu cortei aqui. Ó, a letra D, fiz um corte aqui. Ficou um triângulo em cima e um triângulo embaixo, ó. Aqui não tem ângulo reto, aqui não tem ângulo reto. Aqui também não. Nem em cima, nem embaixo. Observe que não tem como você formalizar um quarto de um ângulo aí. Se eu cortar aqui em cima, deixa eu ver. Deixa eu cortar aqui em cima. Ó, se eu cortar aqui em cima, também não tem essa possibilidade, ó. Aqui, em forma de quase um ângulo reto. Para ser reto, teria que ficar aqui, ó. Um quarto, né. Então não tem como também ele ficar um ângulo reto. Vamos fazer agora essa letra D. Deixa eu pegar um corte aqui, para cá. Ó, aqui, para cá. Então, observem que aqui é o seguinte, ó. A gente não tem também essa possibilidade, né. Ó, aqui formou, não tem ângulo reto aqui e não tem ângulo reto aqui. Aí, aqui nesse triângulo aqui tem até um ângulo reto aqui embaixo, mas ele tem que ter dois triângulos retângulos congruentes. Aqui só teria um, tá vendo? Ó, somente um ângulo reto aqui. Nesse triângulo não tem ângulo reto. Então, também não poderia ser a letra B. Nem se eu colocasse aqui em cima também, ó. Deixa eu colocar aqui em cima para ver. Ó. Ó, não forma aqui, não forma ângulo reto. Aqui também não, aqui também não. Aqui também não, aqui também não, ele também não. Então, não pode ser a letra B. Vamos tentar ver a letra C. Ó, a letra C, deixa eu cortar aqui. E aqui? Vou botar aqui um pouquinho para cima. Ó, observe que a gente dividiu aí. Formaram-se dois triângulos, beleza, mas também nenhum com ângulo reto. O ângulo desse aqui é bem pequenininho, não chega a 90. Aqui também não tem 90, aqui também não tem. A mesma coisa de baixo. Também não dá para formar aí os 90 graus que ele pede, né. Então, supostamente, a única opção correta aqui seria a letra A. Porque se eu dividir aqui, ó, esse triângulo aqui e aqui, observe que é possível sim formar dois ângulos retos aí com dois triângulos, né. Nesse triângulo, se eu divido aqui, eu posso identificar um ângulo reto aqui em cima. Olha só o ângulo reto aqui, colocando um pontinho. E eu posso identificar aqui outro ângulo reto embaixo. Olha aí que interessante, ó. Formamos, então, dois triângulos retângulos, ó. Um aqui e outro aqui. Aí, tanto faz. Eu poderia fazer o corte aqui ou fazer o corte aqui em cima, né. Também. Ó, se eu fizesse o corte aqui em cima, esse ângulo reto, ele vem para baixo. O ângulo reto vem para baixo. E esse ângulo reto, ele vai para cima. Então, a única opção que teria essa possibilidade, né, de fazer uma divisão para formar dois triângulos retângulos conduentes, o triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. Seria aí essa letra A. O retângulo, quando você corta ele, dá para você formalizar aí, né, esses dois ângulos retos que impede a questão. Pois é, essa aqui também estava bem fácil, né, você viu aí que não tinha dificuldade nenhuma. Basicamente, era só dividir aí, né, as opções para ver qual que daria ali ângulo reto. A gente viu que na letra B, C e B não haveria essa possibilidade, né, de encontrar ângulos retos, dois ângulos retos. A B teve até um triângulo com ângulo reto aqui, mas o C não poderia ser a letra B. Somente a A aí, né, que seria a resposta possível. para essa questão. Beleza, pessoal? Algo tranquilo aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Dá aquilo aqui aqui para a gente, se estiver tudo certo. Foquem também nesse conceito de triângulos, que algumas coisas vai cair também na VHA para vocês, tá? É mais sequências e triângulos, que vai considerar nessa VHA no mês que vem. Então, foquem bastante também nessas ideias do triângulo. Tranquilo, pessoal? Podemos ir para a próxima aí, alguma dúvida? Pessoal, tudo certo? Ok, dá aquele ok aqui. As provas são em setembro, no final de setembro, acho que no dia 19 e 21. Por aí. O Arthur, boa parte dela eu coloquei sequências, tá? Boa parte. Acho que são dez questões, acho que tem umas quatro questões ali que envolvem sequências. Aí tem mais umas ali de triângulos, também. Basicamente isso aí. Vocês vão ter duas VHA, tá, Gabriel? Duas VHA. A primeira vai ser agora em setembro, final de setembro, né? Aí vai ser a professora Milena que vai aplicar para vocês, mas eu que criei já essa VHA. Eu vou estar passando para ela. E aí vocês vão ter essa primeira em setembro, que vai valer aí 20 pontos. Depois vocês vão ter mais uma e mais para o fim do ano. Eu acho que é de novembro ou dezembro. É a segunda VHA, tá bom? Então tem duas aí para vocês desenvolverem nesse semestre. Davi, ainda não temos informações concretizadas, tá? Para retorno. Pode ficar tranquilo aí que quando tiver essa informação vocês vão saber em primeira mão. Tá bom? Então, esperamos aí um posicionamento do governo para que possamos aí verificar essa possibilidade de retorno no mês de setembro, né? Mas ainda não tem definição. Tá bom? Beleza aqui, galera? Então, tudo certo com essa questão? Podemos ir para a próxima, para corrigir. Dá aquele OK aqui para a gente. Essa questão aqui, Davi, onde que é triângulo? Aqui, ó. Dois triângulos. Cortei aqui com esse traço. Aqui a gente tem um triângulo, ó. Deixa eu desenhar para você aqui. Ó, a gente tem um triângulo aqui. Triângulo aqui. Aí, ó. Deixa eu copiar esse aqui para cá. Fechando o triângulo aí, hein? Daqui. Pega aqui daqui. Para cá. Então, esse aqui é o triângulo que foi formado, ó. Em cima. Na parte de cima do retângulo. Tá vendo aí, ó? Se você pegar para baixo aqui, vai fechar o retângulo completo. Então, são dois triângulos retângulos. Beleza? Dois triângulos retângulos, porque tem aqui o ângulo reto. Beleza, vamos para a próxima agora. Essa aqui é difícil, hein? Nossa, meu pai. Como é que faz isso? Para dizer o contrário, né, galera? Bem fácil isso aqui. Esse aqui é o conceito inicial do capítulo 8, que a gente trabalhou também. E temos aqui, ó. Qual a relação que se pode escrever com as medidas x, y e z indicadas em triângulo da figura abaixo? Então, olha só. A gente está falando aqui de uma referência de ângulos internos de um triângulo. Então, se eu sei que eu tenho três ângulos internos em um triângulo, eu sei que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180 graus, né? E aí, no caso, a gente tem isso, a referência na letra D. X mais y mais z vai ser igual a 180. Então, referência conceitual e teórica do início do capítulo 8. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Assim sendo, a única opção que dá essa possibilidade para a gente é a letra D. Não tem como ser a letra A, porque tem 90, nem a B 120, nem a C 150, nem a R 360, né? A opção correta aí, letra D. Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo também essa atividade aí. E isso, a prova vai ter 10... Atividade de verificação de habilidade, na verdade, né? Ela vai ter 10 questões. São 10 questões. Tranquilo aqui, galera, também. Essa é a número 4. Vocês percebem aí que não é difícil, né? Bem tranquilo que vocês resolveram as atividades. Isso aí, Davi, vai valer essa pontuação mesmo. Alguma dúvida aqui? Tudo certo aí? Podemos ir para a próxima, para a última questão? Dá aquilo aqui para a gente. Beleza, galera? Davi, Bob, beleza? Murilo, beleza? Raul também? Maria Luísa? Também. Show de bola. Então, vamos lá. Davi, Leite, Breno. Qualquer dúvida, pessoal, vocês falem aí, tá? Coloca, liga o áudio, pergunte, chama o chat aqui também, que a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês aí. Você acabou de fazer, eu fiquei exato dois segundos para fazer. Dois segundos, né? Isso aqui, não precisava nem pensar muito. Você já lia, lia, marcado e pronto. Muito bom, muito bom. Então, aí, a gente chega nessa última questão. Nessa questão aqui, ela já exigia um pouquinho mais de pensamento trítico dos ângulos. Dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Ele quer saber a medida desse ângulo aqui em cima, ABC. Só que para saber esse ângulo ABC, eu teria que saber quanto que vale o ângulo A e quanto que vale o ângulo C. A diferença aqui vai dar no ângulo B. Só que o ângulo B, ele não está completo aqui, ó. Ele está pegando um pedaço aqui, cortando, né? E a mesma coisa, o ângulo C também não está completo. Então, antes da gente corrigir aqui essa questão, deixa eu abrir aqui o arquivo para a gente fazer a chamada aí. E depois a gente continua lá nessa atividade aqui para a gente corrigir, né? Entendi, Breno. Então, fiquem atentos aí, tá, galera? Porque eu vou estar chamando vocês aí agora para a presença. Alexander? Presente. Ana Carolina? Presente. Ana Clara? Ana Clara? Presente. Ana Paula? Presente. Arthur Marim? Presente. Arthur Reis? Arthur Reis? Acho que digitou aqui, deixa eu ver. Tá, o Arthur Reis faltou, né? Breno? Presente. Avin Bob? Davi Leite? Davi Leite? Presente. Davi Scandian? Davi Scandian? Beleza, Arthur? Davi Scandian faltou. Diego? Presente. Ellen? Presente. Gabriela? Aqui. Iago? Iago Mendes. Ian? Presente. Isabela? Presente. Isadora? Durão? Isadora Prado? Isadora Prado? Presente. Julia Brezeski? Presente. Julia Dávila? Presente. Clara? Presente. Leandro? Presente. Lian? Presente. Linda? Luísa Antônio? Presente. Maria Luísa? Presente. Matheus Bastos? Matheus Bastos? Matheus... Matheus Pola está presente, né? Estou vendo aqui no chat. Murilo? Presente. Amanda? Presente. Rafaela? Presente. Mauro? Presente. Tiago Gava? Tiago também está no chat, né? Beleza. Eduardo Durão, Iago Mendes faltou, Davi Escandian, ok. Então, Gabriela, nessa atividade de VHA, eu não cobrei simplificações, tá? Aqueles quatro casos lá que a gente tinha lá para simplificar as operações algébricas, né? Eu não coloquei não, tá bom? A gente vai fazer aí umas revisões até a minha saída na segunda-feira que vem, pegando aí alguns conceitos aí dessa VHA. Também na sexta-feira a gente vai até fazer um carrute para a gente pegar essas ideias, e na segunda-feira também. Vamos voltar aqui para essa questão do triângulo, em que ele queria descobrir a medida do ângulo ABC. Vamos lá descobrir a medida desse ângulo aí, né? Fala, Raul. Então, eu não lembro agora qual é o valor, tá, pessoal? Mas eu acho que é 20 pontos essa primeira aí. Ou é 10 ou é 20 pontos. Eu acredito que é 20. Tá? É porque eu esqueci agora, está no arquivo lá, que o pedagógico encaminhou. Ou vai ser 20 pontos ou vai ser 10 pontos. Mas acredito que é 20. Essa primeira. São 10 questões, isso aí. Vamos lá. Mas não se preocupe não. Vocês vão fazer essa VHA aí, acho que é no dia 21 de setembro. A gente tem mais de um mês ainda para frente. Então, vocês vão ter muita revisão. O professor Amiglena vai revisar muita coisa com vocês também. Então, vocês vão conseguir tirar de letra essa VHA aí, tá? Então, aqui vai ser mais ou menos para cá, o dia 21. Dia 21 de setembro. A gente está aqui hoje no dia 19 de agosto, né? Então, tem mais de um mês ainda pela frente aí para vocês. Então, tá, galera. Ela vai ser online mesmo? Oi? Ela vai ser online mesmo? Essa é a VHA? Então, inicialmente está prevista para ser online. Gabriela, vai ser no horário da aula, online. Vocês vão acessar o documento do Google. Vocês vão desenvolver. Porém, tem que verificar se vai ter o retorno presencial no mês que vem. Se houver o retorno, aí vai ter que mudar alguma coisa aí. Mas aí vocês serão informados, né? Mas por aí... Não vai voltar, né? Para as pessoas que não vão voltar, vai continuar online, você sabe? O que é? Fala de novo, porque cortou aí. Para voltar às aulas, vai ter gente que não vai voltar para a escola. Aí elas vão continuar no online? Está curtindo seu áudio aí. Fala novamente, Gabriela, que não deu para entender, não. Ela disse que tem pessoas que não vão voltar para a escola e vão continuar fazendo a aula online. Entendi. Então, esse caso é o seguinte. A escola está estudando todos os métodos já para deixar que nenhum aluno fique sem as aulas, né? Então, se de fato ocorrer o retorno, as aulas vão ser transmitidas ao vivo na escola. Então, vai ter lá o professor dando a aula para aqueles que estiverem presentes e a aula vai estar sendo gravada ao mesmo tempo ao vivo. Então, quem não puder estar presente na aula, vai estar acompanhando online, de casa mesmo. Pelo menos foi essa informação até o momento que foi passada, tá? Então, Davi, ainda não tem definição se vai de fato voltar, né? Primeiramente, tem que ter essa definição. Depois que tiver aí essa definição, aí os próximos passos vocês serão informados, né? Quem é que vai estar na sala, quem é que não vai estar, quem vai acompanhar de casa, quem não vai. Quem vai fazer a prova na escola, quem vai fazer a prova em casa. Então, essas informações aí vocês vão ser passados, tá bom? Então, essa atividade vai ser disponibilizada de forma online. Então, os alunos, eles possivelmente, se forem para a escola, vai ser impressa para eles desenvolverem na escola. E já para os alunos que não forem para a escola, eles vão desenvolver online, né? Beleza aí, então, vamos lá. Essa questão aqui é o seguinte, basicamente a gente precisava descobrir os ângulos aí. Os ângulos que não estavam sendo informados para a gente. Inicialmente, ó... Pois é, depois aí vocês vão verificar certinho a situação de vocês e tal, quem vai, quem não vai, tá bom? Vamos lá, ó... Inicialmente, a gente teria que descobrir aqui os valores dos ângulos. Então, observe que, ó... O triângulo aqui, ele não passa esse pedacinho de ângulo aqui para a gente, quanto que vale. E também não passa esse outro pedacinho aqui, para a gente fechar o C e fechar o A, né? Só que aí, observem, ó... Aqui, inicialmente, a gente pode tentar descobrir a medida desses ângulos aqui em cima, ó... Do triângulo. A gente sabe que, se aqui, ele falou que vale 22 graus, aqui, consequentemente, por ser um ângulo oposto pelo vértice, também é um ângulo reto. Então, aqui também, ó... Ao lado esquerdo de G, a gente também tem um ângulo de 90 graus. Então, 90 mais 22, mais esse ângulo oculto aqui, que a gente teria que descobrir, igual a 180, né? Então, 22 mais 90, mais o ângulo C, igual a 180. Aí, faz aquela operação, ó... 180 menos 22 menos 90, vai dar 68. Então, esse ângulo aqui em cima, 68 graus. A mesma coisa no triângulo de cá, aqui de baixo. A gente tem 90 graus aqui e 25 graus aqui. Então, ó... 180 menos 90 menos 25, sobra ali 65 graus pra gente também. Então, a gente descobre aqui agora, ó... Esses ângulos aqui de cima, né? Do triângulo. Aí tem um detalhe, né, galera? Observem aqui o seguinte. Nós temos o triângulo aqui em cima, esse triângulo maior, com dois ângulos que já foram informados, ó... Esse ângulo aqui, né? Que é o ângulo G, vale 90 graus. E esse ângulo aqui, vale 25, mas esse pedaço aqui a gente não tem informação ainda, né? E muito menos esse outro ângulo aqui completo. Mas eu sei que ele tá cortando exatamente no meio aqui, ó... Então, fica aí metade do valor pra um lado e metade do valor pra outro lado. É como se fosse uma bicetriz, né? Uma bicetriz. Cortando aí uma linha que corta o ângulo ao meio. Metade pra um lado e metade pro outro lado. Então, se eu sei que aqui é 90 e aqui é 25, quanto que faltaria ali pra chegar nesse ângulo de cima, né? Aí a gente tem que fazer uma outra análise, ó... Vamos tentar descobrir aqui esse triângulo um pouquinho mais pra cima. Se ele informou pra gente aqui que eu tenho 90 graus pra cima, isso significa que também tem um ângulo reto aqui pra baixo. Então, eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui também. E, consequentemente, do lado de cá, ó... Eu também vou ter um outro ângulo reto pra baixo. Então, eu também vou ter aqui 90 graus, né? Nesse caso aí, agora fica fácil da gente associar, né? A medida da diferença desse ângulo aqui, ó... A gente vai perceber que quando a gente tem 90 graus de um lado, vai faltar aí 43 graus pra fechar o ângulo aqui embaixo. E a mesma coisa aqui embaixo. Se a gente tem 90 graus aqui, desse lado, vai faltar 43 graus também pra fechar esse ângulo aqui embaixo. E agora, pra descobrir o valor do ângulo A e o valor do ângulo C, basta somar aí 22 mais 43 graus e a gente chegar aí em 65 graus. E pra descobrir o valor do ângulo C, bastava somar 43 mais 25 graus, que também chegaremos em 68 graus. E pra descobrir agora o valor do ABC que ele pede aqui, ó, em cima, tendo já a informação do ângulo A e a informação do ângulo C, então era só fazer a operação, né? 65 mais 68 mais B é igual a 180. Então, B é igual a 180 menos 65 menos 68. Então, o ângulo ABC, ele valeria aí 47 graus, né? Então, a resposta correta aqui seria também a letra B nessa questão. 47 graus aí para esse ângulo aqui, ó, ABC. Esse ângulo aqui de 5. Beleza, galera? Deu 9 e meio aí. Então, agora vocês estão liberados por intervalo de 20 minutos. Às 9h50 vocês vão voltar com outra aula. E às 10h... A última aula é comigo de novo, né? Acho que é 10h50. Às 10h50 a gente... Às 10h40 a gente volta novamente aí com a última aula, terminando aquela correção da atividade do livro e também a correção do primeiro portfólio que vocês desenvolveram sobre sequências. Tá? Então, até a última aula aí com essas correções também. Valeu. Até as 10h40, Davi. Tchau, tio. Tchau, Ana. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.